E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DJ Pola, tudo sobre Barcelona. Hoje o assunto vai ser um pouco diferente, eu não vou estar mostrando para vocês o ponto turismo aqui de Barcelona, mostrando a cidade. Vocês estão pedindo para mim há muito tempo, está me cobrando, Fernando, Fernando, faz aquele vídeo para a gente, como que é o curso de vida em Barcelona, porque muita gente está planejando para sair do Brasil 2021, 2022. Eu também passei por aí como vocês, estive do outro lado lá também, fazendo um planejamento oito meses para poder viajar. Graças a Deus consegui. Vim na época boa, na época que tinha muito trabalho, muito, muito, muitos anos atrás e aqui estamos já, tá? Por isso eu vou falar dos meus gastos, vou falar das minhas coisas particulares, o que eu gasto por mês para sobreviver aqui em Barcelona, na metropolitana, aqui na cidade grande, não na cidade pequenininha em volta, porque cada pessoa, cada pessoa vai ter um gasto diferente, outro mais alto, outro mais baixo. No meu caso, eu vou estar falando do meu casinho, beleza? Beleza? Então é isso, pessoal, vamos começar onde dói mais, onde é mais caro, o aluguel, para você poder sobreviver aqui. Ou você paga menos, mora num quarto, ou você aluga num apartamento, tá? Um piso, aqui chama piso, apartamento é piso e quarto, habitação. Pega essa para você já saber quando chegar aqui. Então, a gente, no meu caso, a gente paga aqui 700 euros, 700 euros, tá? Dois quartos, cozinha, tudo básico, básico, a gente alugamos, já com móveis, tudo, isso ajuda muito. Mas aqui também, se você quiser conseguir móveis boas, esse é outro assunto, você pode conseguir na rua aqui, de segunda-feira, aqui ele joga móveis boníssimo na rua, você pode imobiliar a sua casa legalzinho, do jeito que você quiser, beleza? Eu tenho dois vídeos aí, vai lá no começo do meu canal, lá que você vê as coisas boas que a gente encontrar aqui no lixo, tá? Então, é uma coisa a menos. E é isso, a gente gasta 700 euros só para viver no apartamento, sem água, sem luz, sem internet, sem comida, sem nada, 700 euros. Pega essa. E o segundo ponto, galera, é a luz. A luz tá matando a pau, né? Você tá vendo que a luz tá cara em todo o planeta, e aqui deu uma subida também legal, e tá subindo também cada dois dias, cada três dias, tá uma loucura. Não sei onde vamos chegar com a luz. Mas a luz aqui vem, costuma vir em cada dois meses, antes era três, agora dois. A gente paga mais ou menos entre 90, 85, depende. A estação também do ano, porque quando é inverno, aqui, você gasta mais, porque aqui faz muito frio, e você tem que ligar aquecedor, não sei como chama no Brasil, aquecedor. As casas, muitas casas aqui, nova, já vem preparada com aquecedor. Aqui as casas mais antigas, não tem aquecedor. E você obrigadamente ligar, e gasta muita energia. No inverno, a luz sobe um pouquinho mais, tá? Mas depende de você, você economizar ou não economizar, tá? E agora vamos falar, sabe o que dá? Internet, que a gente não fica sem, né, galera? A internet aqui também não é muito cara, não, e é boa demais. A internet a gente paga com duas linhas telefônicas, 46 euros, o telefone fixo que tem aqui atrás, você deve ver, que a gente já não usa mais o telefone, não precisamos do telefone fixo, e a gente paga 46 euros no telefone, com duas, com a internet, com duas linhas telefone, com 300 mega, é, e você pode falar aqui dentro do país, grátis, de companhia a companhia, tá? Logo também tem um pouco mais de, 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 que eu não sei o nome, a gente pode falar grátis, tá? E outra coisa, a gente vai pro terceiro ponto, galerinha, é o supermercado. É, supermercado aqui, no minha opinião, não é caro comparado com o Brasil, tá? A carne é um pouquinho cara, sim, mas, é, o iogurte, chocolate, que eu adoro, hoje tá um pouco gordinho, é super barato, tá? A gente gasta mais ou menos aqui, comendo de tudo, de tudo, de tudo, 350, 380 euros por mês, porque a gente costuma ir no mercado, todo sábado a gente vai no mercado, comprar algumas coisinhas que sempre faltam, né? Eu mesmo no mercado, eu como muito, galerinha, olha como é que eu tô gordinha, ó, como muito. E isso, a gente gasta 350, 380 no mercado, tá? E, quarto ponto, sabe o que que é? É, o transporte público, que o transporte público também é ótimo, na minha opinião, é ótimo. Tem ligação, o método leva você pra cima, pra baixo aqui, é, estação pra baixo, pra cima, e não é caro o transporte. É, uma carreta de uma viagem é 2x40, e você, se sair mais barato, você comprar uma, chama T10. A T10, que tem 10 viagens, com 11 e 20, se eu não tô enganado. 11 e 20, é, você tem 10 viagens. Depois tem aquela do, do, você compra uma tarjeta, que eles falam aqui, que é de 30 dias, outra de um mês, outra de trimestre, e assim vai. E cada vez que vai comprando com mais dias, é mais barato. Tá? E o transporte é muito bom, ônibus, ótimo. Tem o Transvia. Transvia, pra quem não conhece, eu tenho outro vídeo no canal lá, explicando tudo sobre transporte. Entra lá e vejo. Transvia é um trem que anda em cima, na cidade, assim, sabe? Anda na cidade. Esse é o Transvia. E, também tem a bicicleta. Uma bicicleta aqui, que todo mundo usa a bicicleta aqui, elétrica, que você também paga, é, anual por ano. Você paga, mais ou menos, entre 30 euros por ano, pra alugar a bicicleta. E, aquela bicicleta que você pega, coloca aí, e aluga. Também é muito bom a bicicleta aqui, que o pessoal usa muito aqui. Usa patinete também, eletrônico. No meu caso, também uso patinete pra trabalhar. É muito bom aqui a cidade, sobreviver, de trabalhar. Você, que tá planejando vir, galera, vem. Mas, com aquelas condições, traz dinheiro. O concurso de vida aqui tá alto, não tá barato, não. Até você conseguir trabalho, até você conseguir um montão de amigo pra te indicar, ali, aqui, tá? Vem com dinheiro, galerinha. Porque, no meu caso, quando eu vim 200 anos atrás, não tinha canal, não tinha visto ninguém dando conselho. Ah, faz isso, faz aquilo. E eu vim, como louco, pra cá. Graças a Deus, sobrevivi. Mas, quando eu cheguei aqui, também, o taxista, taxista, toma cuidado. Ele vê que você é de fora, não fala o idioma. Vem que tá perdido na cidade, assim, meio perdidinho. Porque eu vim na cidade pequenininha e cheguei aqui, na cidade grande aqui, eles aproveitam. Aproveitam, dá 200 votos com você no mesmo quarteirão, no meu caso, e te cobra, tá? Toma cuidado também, porque eles fazem isso, fizeram comigo. Então, galera, mais ou menos o meu gasto, particularmente, sem ter o... Que é, tipo, tomar um cafezinho, ir no cinema, ir numa loja. Esses gastos eu não tô falando, porque... Mais ou menos você vai gastar aqui, pessoal, é... Vamos resumir meio por cima. Uns 1.300, 1.350, tá? É o que eu gasto, eu, particularmente, meus gastos por mês, tá? Agora, de outra pessoa, não sei, outra cidade, não sei. Tô falando dos meus gastinhos, das minhas coisas, de mim, tá? Não vamos pensar errado ou criticar, tá? É muito ou menos. E... Outra coisa também que eu não falei do supermercado, tá? A gente gasta também no supermercado por mês, comprando do bom, do melhor. 300... Eu, 350, comendo de tudo. Eu como pouca carne, porque... A gente não põe muita carne aqui, tá? Mas, de tudo. De tudo, a gente põe chocolate, bombardeira, coisa gostosa. E... O supermercado aqui, não é... No meu ponto de vista, não é caro, não, tá? No meu ponto de vista, a minha opinião, eu acho super barato o mercado aqui. E... Em comparação ao Brasil, é... Muito barato, tá? Então, a gente vê no próximo vídeo. Se você gostou, galerinha, por favor, naquela moralzinha, comparte o vídeo e faça a pergunta que eu vou responder vocês com todo o meu coração, tudo sobre o Barcelona aqui. É um vídeo diferente, falando um pouco dos gastos aqui, o básico pra você sobreviver aqui em Barcelona, você que tá planejando sair do Brasil 2021, 2022, pense bem, planeja que vai ser bem legal a sua viagem, tá? Tamo junto, galera!